Olá pessoal, Luciano Matias, criador do Liberdade em Cripto e Web3. E a cada novo ciclo de mercado cripto, principalmente no bull market, um novo grupo de adeptos de criptomoedas surge. Mais gente começa a querer entender os mercados, por quê, por onde ir, o que olhar. E para aqueles que estão começando agora, conhecer as ferramentas certas pode fazer toda a diferença. E por isso eu trago aqui hoje as 10 ferramentas mais importantes para quem acabou de chegar. Já sabe, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom gente, quando eu entrei em cripto, em 2017, primeira vez, eu não sabia muito bem por onde começar, buscar informações, etc. Eu fui pesquisando, buscando, entendendo, fuçando o que cada ferramenta fazia até selecionar as que mais eram compatíveis com o que eu queria, com o que eu procurava. Hoje, obviamente, existem muito mais opções do que há sete anos atrás. Mas a curadoria ainda é muito importante. E é por isso que eu trago aqui uma lista das 10 ferramentas que eu considero essenciais para o sucesso em negociações cripto, abrangendo desde preços até exchanges descentralizadas. E isso não quer dizer que essa lista esteja em pedra. Eu recomendo que você faça a sua própria pesquisa. Entenda que esse vídeo é como um guia para quem ainda não sabe nada. Entre nos sites, pesquise e em breve você está dominando diversas delas e já está crescendo aí na sua jornada no mundo cripto. Então vamos lá. Aqui estão as 10 melhores ferramentas para iniciantes no mercado cripto. A primeira, não podia deixar de começar por ela, da qual eu sou embaixador na América Latina desde junho de 2023, é a The App Radar, o Adapt Radar. A Adapt Radar é a The App Store Mundial. É uma loja mundial de aplicativos descentralizados. E eu considero o ponto de partida para a descoberta de todos os aplicativos descentralizados, chamados The Apps, em todas as blockchains e categorias de produtos. Através dela é possível rastrear esses aplicativos descentralizados e seus desempenhos nas redes, como o da Ethereum, BNB, Avalanche, Polygon, Solana, entre muitas outras. A The App Radar é a maior plataforma de distribuição de The Apps da Web3. Mais de 1 milhão de usuários por mês usa a plataforma para obter insights sobre DeFi e coleções NFT, ou para aprender mais sobre GameFi, jogos, Play2Earn, entre diversas outras coisas. A The App Radar foi fundada em 2018 e tornou-se uma plataforma de descoberta proeminente na indústria da Web3. Ela é quase que necessária. Fornecendo insights a investidores, jornalistas, investigadores, influencers, meios de comunicação e, é claro, os consumidores finais. Eu sempre digo que para você entender o mercado e entender os tokens, é preciso você entender os DeApps e ver o que os desenvolvedores estão fazendo. Além disso, você também pode fazer parte da DeApp Radar Pro, que é o único lugar onde, em vez de pagar, você ganha por ser Pro. Você precisa só fazer o staking de 30 mil Radar, que é a criptomoeda da plataforma, e com isso você já tem acesso a todo o conteúdo Pro, inclusive a newsletter, que quem faz semanalmente é quem vos fala aqui. Sou eu que faço a newsletter Pro da The App Radar também. Eu também sugiro que você siga a DeApp Radar no Twitter, onde você pode ver todas as atualizações e novidades da plataforma. Segunda ferramenta, CoinMarketCap. Ferramenta essencial que rastreia mais de 2 milhões de ativos digitais de criptomoedas, uma fonte super confiável de dados e insights sobre criptomoedas globalmente. A CoinMarketCap oferece uma plataforma bastante intuitiva para consultar preços, capitalizações de mercado, volumes, em quais corretoras os tokens estão listados, você pode montar o seu portfólio para você acompanhar por ali, centralizar ele ali, entre muitas outras coisas. Inclusive, eu já fui influencer certificado da CoinMarketCap há mais ou menos 4 anos atrás também, por algum tempo. Plataforma número 3, TradingView. Se você é investidor, é trader, você já conhece a plataforma. É uma plataforma de bastante confiança do mercado para análise técnica e gráfica, e também, agora há algum tempo, voltada para o mercado criptomoedas. Ela permite uma análise mais profunda do mercado, com indicadores, ideias, insights da comunidade, para identificar oportunidades, entre muitas outras coisas. É uma ferramenta riquíssima. Ferramenta número 4, a Glassnode, plataforma de inteligência e dados de blockchain, praticamente líder do setor. Eles oferecem uma biblioteca gigante de métricas financeiras e on-chain, são métricas das blockchains, além de uma visão bem holística e contextualizada dos mercados cripto. Além disso, toda semana eles trazem essas análises em vídeo, aqui pelo YouTube, e em newsletter também. É uma coisa que eu acompanho já há muitos anos e é bem interessante. Plataforma número 5, a DexScreener. Plataforma de análise de preços que proporciona dados em tempo real de diversas exchanges descentralizadas, das chamadas Dexes, e facilitando a análise de liquidez, preços e volumes de tudo que está ali dentro. Plataforma número 6, NFT Go. Provedor mundial de inteligência de dados de NFT, impulsionado por ciência de dados e IA e tecnologia blockchain, onde você pode avaliar coleções, preços, fazer análises da indústria, dividir por setores, GameFi, Profile Pictures. É bem interessante e vale a pena fuçar um pouquinho nela também. Plataforma número 7, NFT Scan. Explorador multicadeia de NFTs, que fornece uma visão unificada de listagens, transações, preços mínimos, os floor prices e outros dados, simplificando o monitoramento e a gestão do seu portfólio de NFTs. Número 8, Coindesk. Um site de notícias líder para reportagens mais profundas sobre inovações, tendências, eventos que moldam a indústria da Web3 e a indústria blockchain. Oferecendo uma cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem sobrecarregar com excesso de informações. Mas é uma das melhores mídias, na minha opinião. Plataforma número 9, EtherScan. Toda blockchain tem o seu explorador de blocos, esse é o da Ethereum. É o explorador de blocos que decodifica os dados complexos da blockchain da Ethereum e traz insights transparentes e bem compreensíveis, permitindo aos usuários rastrear transações, analisar desempenho de contratos inteligentes e muito mais. Vale a pena entrar no EtherScan e entender um pouquinho melhor da ferramenta. E por fim, a plataforma de número 10, que não poderia faltar aqui, Liberdade em Cripto e Web3. Uma newsletter diária que aborda temas de tecnologia e inovação, como inteligência artificial, Bitcoin, criptomoedas, DeFi, Web3, NFTs, computação quântica, entre outros artigos. Além disso, é um centro de informações, onde você pode acessar o arquivo das notícias e artigos passados, se você for um assinante premium. Hoje já são mais de 13 mil pessoas que têm as informações que fazem a diferença no mercado antes. Além disso, vários CEOs, CMOs, empresários, investidores, executivos de grandes empresas, influencers da Web3, Threadify, já assinam a nossa newsletter. Isso é apenas um início, tá gente? Hoje já existem centenas de plataformas para diversos tipos de análises, cada vez mais nichadas, projetos, cada uma focada em uma coisa. Todas elas eu trago semanalmente na nossa newsletter, cada uma com um objetivo diferente. E todas as informações que estão no mercado a cada dia também. Se torne um assinante premium e você verá como funciona. E como já diria Herbert Marshall McLuhan, os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Obrigado pessoal e até a próxima.